E agora, falar sobre Odair Helman, porque de fato é confirmado, o Odair hoje é a prioridade dentro do Vasco da Gama, se não a prioridade, ele é o número 1, é o treinador que está no topo da lista que hoje se encontra na mesa da diretoria Vasca. Não é um nome que agrada apenas o departamento de futebol, a diretoria, o Jorge Salgado, não, é um nome que também agrada a empresa norte-americana 777 Partners, principalmente o futuro diretor executivo do Vasco e atual conselheiro, atual ali, diretor, atual olheiro, se é assim que eu posso falar, da empresa norte-americana dentro do Vasco, que é o Paulo Brax. O Paulo Brax já trabalhou no Inter, local onde Odair Helman trabalhou durante quase 3 anos, foi auxiliar, foi treinador, e pelo internacional, aliás, do internacional, dos profissionais que atuam no Clube Gaúcho, o Paulo Brax, que teve uma passagem por lá nos anos de 2020, 2021, recebeu excelentes indicações, excelentes recomendações por parte dos profissionais com relação ao Odair Helman. Tudo isso facilita aí uma chegada, é uma possível chegada, perdão, do treinador. Inclusive, a informação que a gente teve nessa parte da manhã, através, é claro, dando as informações, dando aí os créditos da página Papo na Colina, é que o Paulo Brax deve ter uma reunião nesta semana, ainda, com o Odair Helman, para conversar sobre essa possível chegada ao Vasco da Gama. Lembrando que o Vasco não planeja anunciar, nem sequer trazer o seu novo treinador, até o jogo de domingo contra a equipe da Chapecoense. O Vasco planeja deixar o Emílio Faro na beirada de campo, amanhã, contra o CRB, e também domingo contra a Chape, porque após enfrentar a Chapecoense, o Vasco terá a próxima semana cheia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, e também domingo e segunda da outra semana para treinar, porque o Vasco descansa nove dias para enfrentar a Ponte Preta, no Moisés Luccarelli, perdão, em São Paulo, só na terça-feira, lá da outra semana. Então vai ter quase dez dias aí de descanso, dez dias esses, que serão aí dados ao novo treinador do Vasco para já implementar a sua filosofia de jogo, ter calma para treinar. Então por isso que o Vasco vai segurar um pouquinho para oficializar o seu novo comandante. E o Odair Helman está no topo da lista hoje de treinadores para chegar ao gigante da colina. Recentemente, o Odair deu uma entrevista ao André Rirmann. Ele é ex-jornalista aí do Grupo Globo, do Esporte TV, e durante essa entrevista, o Odair Helman falou sobre vários assuntos. Dentre eles, a adaptação ao modelo de jogo, ao que hoje é importante dentro do Vasco. O Vasco precisa ter um modelo de jogo que realmente venha a ser adaptável ao que hoje o elenco pode entregar, com um sistema defensivo sólido, uma transição ofensiva rápida, sem muito toque, indo diretamente ao gol, já que o elenco hoje do Vasco é sim um elenco limitado. Inclusive durante essa entrevista, ele citou o Nenê. Os dois, Odair e Nenê, trabalharam juntos no Fluminense. E sobre o Nenê, o Odair Helman diz o seguinte, abre aspas, Nenê é um jogador extremamente técnico, mas não é para você colocar ele para participar agressivamente da marcação pós-perda. Ele vai se desgastar e quando tiver a bola vai estar cansado. Tem que buscar uma adaptação de modelo para as características dos atletas. E realmente, com o Maurício Souza, o Nenê caiu muito de produção. Não era aquela peça importante como era no elenco do Zé Ricardo, que fazia gols, que dava assistências, muito pelo contrário. Era um jogador que o próprio Maurício Souza colocava ele também para marcar. Ele caía de produção com a bola no pé, pois já estava cansado fisicamente. E quem sabe, com a chegada do Odair, Esse Nenê que a gente via, tão importante com o Fernando Diniz no ano passado, com o Zé Ricardo no início da temporada, pode voltar à tona com a chegada do novo treinador. Sobre propostas, há quatro semanas atrás, o Odair afirmou que não poderia aceitar propostas de nenhum clube por questões particulares. Ele que fez um investimento na Arábia Saudita, local onde era o seu último clube, E para sair do país, ele precisa ter documentos locais. Só poderá deixar o país quando tudo estiver regularizado. E para fechar o vídeo aqui, eu vou trazer algo muito bacana. Deu a louca num dos nossos parceiros aqui do canal, o site de apostas esportivas, o 1xbet. Eles vão estar trazendo dois benefícios exclusivos para você, que está inscrito aqui no canal Corte de Notícias do Vasco, que são o seguinte, o primeiro, todo o valor que você depositar lá, usando o link que está aqui no primeiro comentário fixado, e o código promocional Cortes Vasco, eles vão dobrar o valor dessa grana. Ou seja, se você botar R$10, você vai ganhar R$20. Se você botar R$100, você automaticamente ganha R$200. E o outro benefício, no final do mês, eles vão estar sorteando dois Pix para todo mundo, que como eu falei, se cadastrar e usar aquele código promocional Cortes Vasco. Então você vai participar do sorteio de um Pix de R$1.000 e outro de R$500. Então já corre lá, faz o seu cadastro, usa o código promocional que está no primeiro comentário fixado, e faz um depósito mínimo lá de R$5, R$10, R$20 para fazer sua aposta no nosso Vascão. Demorou? Tamo junto de vascaíno. Se você ainda não curtiu o vídeo, deixa aquele like. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho, e compartilha com os amigos, com a galera vascaína espalhada pelo Brasil inteiro. Grande abraço, vamos para cima, porque aqui é Vasco. Valeu!